E aí, pessoal, tudo bem? Opa, meu Deus, começou. Sem eu pedir. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, hoje vamos estar reagindo a nova música de Katy Perry, que chama Never Worn White. Nunca teve cavalo branco? Acho que é isso. Worn. Não. Horse é cavalo. Não sei o que significa Worn. E vamos lá, vamos reagir. Tem 3 minutos e 50 segundos. O clipe já consta com 3.648.000 views. Tá em primeiro lugar no Brasil. Tem quase 400.000 likes. E pelo que eu vi pelo Twitter, o povo falou que ela tá anunciando a gravidez dela. Que ela está grávida. Então, vamos lá. Ai, meu Deus, peraí. E eu, ó, tá aqui. Vamos reagir, vamos reagir, vamos reagir. Começou. Falaram que é uma batida meio dança. Tá no piano, tá tocando piano. Que lindo. E pelas imagens que acabou saindo, ela tá com uma cara de mãe mesmo. Olha. Nossa, que linda, né, cara? Falaram que é uma batida meio dança, balada. Nossa, que instrumental lindo. A imagem tá linda. Nossa, ela tá muito gata. Ela é gata. Mas ela tá linda nesse clipe. Meu Deus. Que lindo. O vestido tudo com flor. Olha que foda, cara. Um trono, né? Nossa, tá lindo demais, cara. Muito linda a música. E o clipe lindo. Mas não tem nada de dança, de eletrônico que falaram que ia ter. Nossa, mas olha que lindo. Maravilhoso. Perfeito, cara. Olha. Nossa, a música é muito linda. Perfeita. Perfeito. Ai, gente, que linda. Glávida. Glávidinha. Never wore white. Perfeito, cara. Que lindo. Ela tá tão plena, serena. Ai, gente. Meu Deus. Ai, que linda. Ai, meu Deus do céu. Que linda, cara. Chocado, ó. Mano, eu fiquei chocado. Com esse final. Maravilhoso. Achei lindo. Perfeito. O clipe super simples. Muito bem elaborado. Uma beleza extraordinária. Voz extraordinária. E tá glávida, gente. Que lindo o finalzinho. É isso, gente. Felicidade. Parabéns. Que venha com saúde. É isso. Ai, é tão lindo isso, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu celular aqui pra mim. Se inscreve aqui no canal. E até mais. E aí, amém.